Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma localização, pessoal, que muita gente está deixando passar, tá? Quero agradecer, eu? Eu deixei passar também e quero agradecer muito a maninha Érica Bolseiro, a maninha Queca que me ajudou, velho. Muito obrigado, Queca, pela força. Ela falou, Kalil, vai lá ver tal coisa, você ainda não viu, faz vídeo disso, pouca gente está indo lá, tal. Então é o seguinte, pessoal, vocês se lembram que em determinado momento do jogo, lá no finalzinho, tá? Nós estamos a falar com o Rei Alfredo. Ah, pessoal, antes, antes de qualquer coisa. Nossa, eu estava me esquecendo. Esse vídeo contém spoilers, tá? Então se você ainda não terminou o jogo, não é pra você esse vídeo, beleza? Vai fazer outra coisa, veja outro vídeo aqui do canal, depois que você finalizar você volta. Então, vamos lá. Em determinado momento, a gente está falando com o Rei Alfredo, né? E ele comenta, tal, que o Uba morreu, cara. Que o Uba morreu. O que acontece? Logo depois que você finaliza o jogo, é pedido, né? Pra gente vir verificar um lugar específico, que foi onde aconteceu a luta dos guerreiros do Rei Alfredo com os guerreiros vikings do Uba. Galera, é o seguinte, isso não fica marcado no mapa. É exatamente aqui, ó. Pra que a gente possa vir, de fato, verificar se o nosso amigo Uba tá vivo ou morreu de fato na batalha, né? Que ele teve com os homens do Alfredo. Então, olha só, a região é Hampshire, beleza? Bem aqui no cantinho, ó. Mano, não tem como errar, beleza? Eu não vim aqui ainda, tô vindo pela primeira vez. Falei, bom, vou gravar, vamos ver. Vai que tem mais pessoas que não conhecem, não sabem, né, meu? Então, tá aí, ó. Já dá pra ver ali que tem uns caras caídos e tal. Vamos lá. Encontrar o corpo do Uba. Uba, então o Alfred falou a verdade. Que você se junte ao seu irmão amigo, onde ele encontrou a paz final. Descanse, meu amigo. Caraca, mano! Morreu mesmo! Pergaminho com selo do rei. Lord Yoda, você deve atacar os daneses atracados perto de Uftune imediatamente. Haja com rapidez e temor a Deus em seu coração. Mande-me avisarem quando a batalha estiver ganha e o Essex estiver a salvo. O rei... Alfred, né, Rex. Puta merda! Mano! Caraca, irmão! Mataram o Uba bem matado! Caceta! Uma, duas... Três... Quatro... Fora flecha! É. Você não volta mais não, amigo. Velho, olha isso. Mano, eu achei que eu ia chegar aqui. Era mentira, tá ligado? Ele ia estar vivo e tal, pá. Mas tá nada, rapaz. Mais lancetado que isso aqui é impossível. Olha aí, hein? E de todos os filhos do Ragnar, até então, né? Os que foram mostrados no jogo, ele era o que eu mais gostava, velho. Maluco! Mano, vou até... Peraí, peraí. Fazer uma foto aqui. Ah, eu não me aguento. Vamos fazer uma foto aqui do... Do nosso amigo aqui. Caraca! Vamos ver se tem mais alguma coisa importante que fale, né? Algo sobre a batalha. É, eu acho que não tem mais nada. Era só aquela carta mesmo. É isso mesmo. Bom, galera. Então é isso, caras. É isso. De fato, então, o Uba morreu, cara. Ele morre no jogo. Tá aí o seu triste fim. Caramba, eu gostava muito dele, na verdade. Ficou até chateado, caramba. Mas tá aí, mano. Não tem o que fazer. Então agora vocês sabem a localização. Caso vocês queiram vir aí e visitar, né? Por conta própria. Beleza? Galera, é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tudo de bom. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí Vamos lá.